Olá pessoal sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo muito obrigado a todos que já acompanham o canal aos meus inscritos e o convite de sempre a todos aqueles que estão conhecendo o canal agora estão chegando pela primeira vez a se inscrever e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal ok mas no vídeo de hoje pessoal eu vou fazer um trabalho utilizando esses dois pedaços de madeira aqui principalmente esse aqui e uma parte desse aqui ok esse aqui é um pedaço de peralba rosa madeira de reaproveitamento aqui ela está um pouco danificada tem uma uma trinca aqui e alguns pequenos furos tá mas por outro lado essa parte aqui ó está perfeita e vai dar para aproveitar uma parte dessa madeira aqui ok então convite a todos vocês acompanhar esse vídeo passo a passo aí para verificar o trabalho que eu vou fazer com essas peças aqui continuando aqui pessoal eu vou tirar desse bloco aqui uma lâmina com 10mm tá repetindo 10mm depois de fazer aparelhada eu vou deixar ela com 8mm aproximado é a medida que eu vou precisar para fazer esse trabalho tá mas quero aproveitar para lembrar você que toda vez que se vai trabalhar com uma serra de bancada ou qualquer outro equipamento ou outro tipo de ferramenta elétrica é muito importante não esquecer de utilizar os os gpis equipamento de proteção individual como óculos de proteção protetor auricular máscara contra pó tudo que você puder usar de recurso para sua proteção é muito importante ok vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?